Você estava inteligente O que fizeram aqui não significa nada Eu tenho certeza que na próxima prova Você ainda é 10, que você é capaz O que você pode Você é inteligente Queria eu ter a cabeça que você tem O inimigo foi sem enxergo Foi sem enxergo É, rapaz, é Mas não é que está batendo 10 na outra Puxa o pai na alma Mas, por essa parte Mas irmã, Deus Tem projetos E Deus tem projetos para a pequena maluca Ele teve um beijo na cena A barriga de uma mãe crente Não viveu, não fundou Não se drogou, não rejeitou Pelo contrário Cuidou, pagou Contou historinhas para ela Musiquinhas para ela E a Malu nasceu Para trazer esperança Para a família do povo Eu quero fazer um pedido especial Nesta manhã, esta tarde Quase noite Sansão fracassou Infelizmente Aquele que nasceu para ser grande Aquele que nasceu para libertar Ele fracassou Falei em nome de Jesus Seu filho não vai fracassar Olha como seu filho E eu vou dizer Vou pedir uma coisa mais para você Será que seu filho vai crescer? Deixa seu filho crescer na igreja Deixa ele começar lá dos primeiros Claro É um grande privilégio E parece que o pastor Pedro Ele vai assumir agora Eu quero pedir a Deus que Deus abençoe cada um Os pais do presente E abençoe também cada filho Em especial A pequena Maluca Nós temos uma música agora E esse dia vai mostrar a oportunidade A consagração E a dedicação de Maluca 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 Mãe Mães Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Amante em quatro lados Simboliza Pessoas que vão cuidar de valor Para que elas possam crescer e ter sucesso Primeiro lado, os pais O garim, o cuidado, a boa educação O segundo grupo de pessoas Que vai cuidar de valor Para que elas possam ter sucesso São os avós Eu chamo a Marga, o meu O irmão Jaime Porque uma família Não é só um casal Vocês carregam A cultura de cada lado E esses dois lados se juntaram Esses dois rios se juntaram Para comprar esse rio aqui Eu também disse, não, isso aqui é bem para ajudar Vocês vão ajudar, né E eu vim, eu entrando aqui com um balão no braço E assim, essa mãe Paterna, Geo O que é o meu nome? O Geo entrou e disse que isso é porque vai ficar saudável Aí tem que pegar Então, um lado é de vocês Viu? Pegue lá já E Isso é tudo aí, né? Pai e mãe tem uma parte Na educação que é um sucesso Não Não, vocês estão tudo aí Um lado é de vocês Os avós Um lado é de vocês Segura aqui, Marquinhos Segura aqui, Marquinhos Isso é a quarta A quarta bruta que vai ajudar a malucrecer Com saúde Feliz Conhecer a Deus Os avós maternos Os avós maternos O papai E a mamãe E a igreja Amém, irmão Amém Pronto É Tá vendo? Se tudo isso acontecer E com as bênçãos de Deus Malu vai ser uma criança Crente E amém, irmão Amém Vai ser bênção Já é bênção E eu queria dizer pra Marquinhos e Maria Eu chamaria, né? E acho que todo mundo dessa igreja Que orou por vocês Desde o primeiro dia Que você falou assim Estamos grávidos Vocês dois A igreja também ficou grávida E foi E todo dia Você vai dançar em casa Todo dia Olha pra essa menina assim Sabia? Pra ser uma felicidade Deu Se quebrou a culpa sua Aí tá aí, ó Esse quadrilátero Ela se é feliz Na adoração Vai ter uma música Não é, não é Se não chorar faz bem Com o monstro Agora a maninha vai cantar Tá bom? Maninha e tipio Vem cá tipio E a igreja preparou Uma lembrancinha Viu? Você segurou aí Não, não Você vai chorar Cuidado de vovó Cuidado de vovó É bom Tá bom Tchau 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 Amém. 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 Salve de Palma para Marina que cantou. Amém. Aqui nós temos três pastores. E o pastor do Rio que casou Maria E Marquinhos, quem é o pastor do Rio? Deus é maravilhoso Então começou tudo isso, né? A gente está de férias aqui Para fazer o sermão da prevenção do Manu E o pastor do Gustavo Que foi o pastor da igreja de Maria O pastor do Maria Quando o pastor foi roubar ela lá no Maranhoto Com sua parte ela fica lá e na linguagem Fala assim, quem vai dar que isso hoje? Ficamos aqui, né? Para que eu festejei esse momento especial Porque Deus é bom e a sua misericordia para sempre Amém Vamos orar então, né? Deus me dê a paixão do Gustavo E eu disse para o Gustavo assim, meus irmãos Que é passado Presente E o futuro partilhado com a gestão de Jesus, amém? Amém Benção Eu gosto muito desse Galê e de Adriano também Adriano é para ajudar a minha família Porque é um bom paixão, é um bom paixão Galê, que eu te chamo, né? Pode fazer uma oração para nós Que benção Nós vamos orar, né? De joelhos Que Deus é igreja Fique em reverência Para que nós oramos Para que a maluça seja consagrada E eu vou me dedicar ao Senhor Gente Grande Deus maravilhoso Pai Nesse momento que eu quero te agradecer Pela bênção tão grande Deus está descansando Como especial Para o marquinhos e ao fule Foi o nascimento da maluça Esse é um momento de gratidão É um momento de reconhecimento do Senhor Que a maluça é um presente Que tem a Deus do Senhor E eles comprometerem A vida cuidar dela Para ele pegar o corpo Nas suas mãos Na boca de Jesus Que o Pai amado Para que a maluça Que ele se conhece A pura graça A vida do Deus e dos homens Para que a maluça Que o Senhor seja um bênção Para a família Seja um bênção Para a igreja Uma bênção Para a comunidade Para que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Que continue atuando Na vida dela E juntamente com os pastores O pastor Adriano O pastor Pedro É reino com as mãos Sobre a maluça E pedindo ao Senhor Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Consagre a maluça Que ela seja consagrada E deve ficar notícia Que o Senhor Proteja ela sempre Nos dois caminhos E se alguma opção For lançada contra ela Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Que os teus anjos Poderosos Acabem e voltam A Senhor Da maluça E da família Sempre Que o Senhor Abençoe Aos pais Os amores Abençoe As pessoas familiares Que também Assumindo o compromisso De colaborar Com a educação Da maluça Que o Senhor Abençoe também A igreja Segunda e paulista E o ministério Abençoe a Deus 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 Querido Pai Amado Nesse momento Nós consagramos E dedicamos ao mundo Pedimos Senhor Abençoe a Deus Abençoe a Deus Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém O departamento infantil Da nossa igreja Preparou uma lembrança Para a Malu Muito obrigado aos pastores Adriano E Carlos Gustavo Que vai passar aqui Passa de ventura Foi a igreja que fez Deus quer dizer que Toda criança apresentada A gente quer um desse Para cada uma É isso aí Aqui gente É o certificado De Maluzinha Que nós fizemos Com muito amor e carinho O departamento infantil Junto com O departamento De comunicação É Nós assim Pensamos muito Como ia fazer Mas graças a Deus Deus abençoou E nos deu Esse lindo certificado Para a nossa Malu Que Deus abençoe Malu Dê a saúde Que Malu precisa Para andar nos caminhos Do Senhor E que a gente Possa cuidar de Malu Com muito amor e carinho Eu tenho um prazer Muito grande Em receber Malu No nosso ministério infantil E eu quero chamar Aqui a minha Prima Isomar Que ela faz parte Da sala do Benço de Rol E eu quero que ela Venha aqui Receber Malu Com muito amor Porque Maluzinha A partir de agora Vai ficar na salinha dela E eu sei Que a minha prima Vai receber ela Com muito amor e carinho Então gente Eu só queria Eu pedi a vocês Que vocês orassem por nós Para que a gente Possa cuidar dessas crianças Amém E esse aqui é um presentinho Tá Também Para a Maluzinha Tudo do departamento Infantil Irmãos e Vinte do Bental Massa né Só de palmas Para o departamento Meus irmãos Essa é a igreja Viu Vamos terminar A gente tem que dar O culto dessa tarde E vamos cantar Deus em promessa Pode ficar aqui na frente Viu Sou amigo de Marcos Cabral Bota esforço Viu Mais de vinte anos Em pé E os meus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És que eu te perco E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus olhos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Então também nosso Deus Deus de como És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel E agora a igreja E agora a igreja Canta com a gente Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Mas sua palavra Vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Posso enfrentar O que for Eu sei que lutar por mim Seus planos Não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Amém Grandioso Deus, Pai de amor, muito obrigado, Pai, por o Senhor estar nesse santo e bom lugar. Muito obrigado, Pai, por o Senhor nunca nos abandonar, por suas promessas sempre se cumprir, por o Senhor sempre estar cuidando de cada um de nós. Nos abençoa, Pai, nesta semana, que o Senhor, Pai, possa mandar de santos anjos neste momento. Para nos levar em paz para os nossos lados. E que ao longo da nossa vida, Pai, a gente sempre possa confiar no Senhor, porque o Senhor é nossa rocha, o Senhor é nossa fortaleza, o Senhor é nossa esperança, o Senhor é nossa promessa, o Senhor guia. Nós viveremos eternamente com o Senhor lá no céu. E já a Tua paz é o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Tua paz é o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus te abençoe, feliz semana. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.